Música 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 Calma, ele funciona Calma, ele já veio trazer meu PT Relaxa, procurado Música 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 Fala galera da MTV Vídeo novo se iniciando, to goando na área Tamo aqui no meu escritório Onde eu vou, a maioria das ideias vai rolar Eu não tinha um escritório, a maioria das ideias Rolava em casa, então agora A gente vai ter um lugar especifico Escrever uma palavra aí, onde tudo acontece Onde a bruxaria acontece E... E aí pai? Palentão Chegou O pessoal gostou lá da Da primeira aparição Deu bastante comentário positivo Bastante pessoas que Tem a minha idade, ou até um pouco mais Dando apoio Comentando, falando que vão acompanhar Que a maioria das vezes Era mais a molecada né Um pouco mais jovem né Mas... Se na minha faixa etária Muita gente gostou e vai acompanhar Vamos ver né, eu... Eu não sabia que você tinha esse shape por trás aí Dessa regata Realmente um tiozinho aí Você veio pra motivar essa galera mais velha aí Então eu sempre falo mano Se você tem uma... Se você é... 40, 45 aí Se motive, se movimente Faça dieta, tenha um hábito saudável Se você tem um pai sedentário Apresenta ele pro seu pai Manda ele ver esses vídeos Compartilha esse vídeo E seguinte mano Hoje você vai treinar com outro tiozinho Hoje você vai treinar com o tiozinho da academia Tiozinho da quebrada né Então o dono da academia Eu falei pra ele Que você vai fazer um treino com ele lá Ele vai puxar um treinozão Vamos ver se você aguenta Falou que tem 47 anos hein Vambora né Tem 41 mas... Pelo tamanho do homem vai ser difícil Mas nós... Nós morre que não pode Primeiro que dá isso aí Acompanhe Oi mano Esse daqui é meu amigo Jacob aí ó Estamos juntos Oi Jacob Ele vai começar um projetinho aí no canal Projetinho quarentão Projetinho tiozão Estamos vendo aí no nome É Vamos lá Vamos escolher né Ele chamou a atenção aí da galera pelo tamanho dele né Ele tá sem treinar Boa boa isso E... A gente trouxe aí pra você passar um treinão de peito pra ele Que ele tá precisando aí Melhorar esses cortes aí no peito sabe E você é um cara aí que impressionou com o shape né mano Vamos jogar aqui um... Inclinado aí Depois vamos colocar o suprinho inclinado nele É não No baixo ele tem bem É Vamos ver o fronte mais na parte superior Vamos começar no suprinho inclinado Tem quando você sacar aí já pra ele dar uma olhada no shape? Sim Sim Inclinadinho Eita a dificuldade do cara pra tirar a camisa É larga Quantos anos você tem o... Quarenta e seis Quarenta e seis né Caralho Vamos mandar começar no inclinadinho aqui na manhã Então vai Eu quero que você avalie o desempenho dele durante esse treino Boa Ele já tá sem treinar já tem um tempo sabe Tá não não boa Hoje vamos fazer um treininho... Um treininho... Um treininho... Regado, treino rápido Obrigada Tá Vamos começar já Vamos começar só a fazer uma pirâmidezinha Começar com dez quilos Vamos gratuitivamente Pra eu também conhecer ele Entendeu? Demorou Viu como que ele tá, a força Tudo isso aí que ele tá parado um tempinho Bora Isso Vamos pegar Começar com dez quilos pra dar uma aquecida Tá? Aí depois a gente... Contando galera, que essa primeira não conta Isso aqui é aquecimento hein Tá vendo? Bora Galera, lembrando O pessoal cobra muito respiração Respiração aqui ó Tirei da barra ó Travei Trabalha Não faça por fazer ó Empurra Empurra o peito primeiro Depois a barra Isso Tensionado Amanha Amanha Vem Vai Pronto Pessoal Vem Vem Pessoal Vem Trabalhar Negativa Negativa É o seguinte descida, subida eu to com ele, controla a descida, subida eu to com ele, isso é negativo tá, nós vamos entrar, que eu falei agora pouco, negativa tá, a descida é dele, subida entra eu junto com ele, pé na manhinha, subiu, na manhinha duas, segura mais a descida, negativa segura mais, segura, segura, isso gigante, segura gigante, segura, empurra, aí segura, segura empurra, mais uma, empurra, dá mais uma, dá mais uma, dá mais uma, empurra, empurra, Vem! 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 Boa, moço! Galera, como eu falei, tá? Negativa, mas eu vou tentar fazer umas 3, 2, 4 sozinho, tá? Sente o peso aqui Depois eu vou subir Isso, lembrando que começamos com 10 e finalizando 100, tá? Então vamos ver 3, 2, subir Deixa comigo, deixa que vai Bora! Vai deixar! Bora! 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 Entra, moço! Deixa ele descer e só ajuda a subir Fechou! Subiu! Com o corpo, tentando ele subir Boa, moço! Boa, moço! Tá aí, mano, ó Como Ele tá Querendo mais Superior Fazendo ele superior Nós vamos fazer um treino de exaustão Só que o exaustão não é repetição Exaustão é um Pesado, 20kg Outro, 16kg Aqui nós vamos aumentar a pirâmide 15, 12, 10, 8, 6 Aqui vamos manter a mesma Intensidade de treino Com o mesmo peso Tá? O máximo que ele puder 15 repetição De 15 a 20 Mínima 15 Máxima 20 No final você vai ver que ele vai Nesse pezinho vai minar ele Ele vai conseguir fazer 15 Tá? Devido a explosão muscular Que vamos fazer aqui com carga maior Boa? Vamos, moço! Isso Virando, moço Virando Boa Galera Como faz tempo que ele tá parado Vou dar só uma mudadinha aqui, ó Ele não vai encicar o braço Sobe e fecha o peito Isso Ele vai fechar o peito Ele vai fechar o braço, ó O peito Isso Tá? Trabalha peito Sente peito, ó Empurra o peito E vira Empurra Vira Não faz isso aqui, ó Isso aqui é muita articulação Tá? É isso aí, ó Isso, moço Bora Segunda vez Foi Boa, moço Moço Agora ele vai vir pra cá Tá? Ele vai fazer De 15 a 20 repetições Nesse banco aqui é sempre o mesmo peso Sempre o mesmo peso Nesse banco ele aumenta Só que isso vamos aumentar Tá? Ele vai começar a devolver pra cá Demorou, pra não perder tempo Isso Mais devagar, mostramos Meu Deus Dois Descente Outre O que é aí, filho? Tá reclamando? Tô nada, que nem eu falei Nós morre, mas não corre Então morre aí Quero ver morrer Caralho Você é de 28, hein? 28 cada lado Acompanhada nele aqui Aqui, lembrando Estamos com os mesmos pesos Desde quando a gente começou o treino Lá aumentamos, aqui mantém Aqui é o segredo Aqui vai pesar a tunelada Eu vou soltar ele vai travar Olha, você viu? Ele tá aqui, peso É técnica Isso aqui é mínimo do mínimo Ele fez 20 a primeira Agora ele tá conseguindo fazer 10 Olha o sangue, ó Mandando o sangue todo para o superior Olha a marca do meu dedo Localizou todinho O treino focou sempre em cima Você tá parado o seu limite, tá? Entendeu? Vou te levar pelo punho, tá? Sai do que der Deixa eu abrir aqui Vai de 20, vem comigo Isso, empurra 2, empurra 3, bora Agora mostra 4, vamos, vamos, vamos 5, vamos, vamos 7, 8, 8, 8 Pode ir que dá mais 7, mais uma Mais, mais, mais 1, bora, bora 1, bora 1, bora Fazer as 10 9, mais uma Foi, 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 vem Boa Vai, moto, vai, moto Isso Boa O treino segredo é isso aqui Final do treino, você não vai aguentar nem de 10 quilos Tá O treino aqui, mano, não aguenta 10 quilos aqui Exaustão 3 trabalhos em um só Volume, força, exaustão Fadigação, fadigar Jogar superior Fazer o máximo de força, não Superior que é uma parte difícil de pegar Muito sem dificuldade para pegar Dá uma sacada para nós, moça Não parece não Tá Galera, lembrando Ele já teve um ano passado O ano passado está muito tempo parado Ele voltou agora depois de 3 meses Tá Então vamos levar em consideração muitas coisas O fator dele é que o volume ele tem O volume ele tem Só com a correção Aeróbico Dieta aeróbica a gente resolve isso aqui Tá Puxa da fórmica Olha lá Ombro Linha de peitoral dele Só trabalhar, afina a pele Fibrar Fibrar Volume ele tem Contrário é só A dieta como eu falei Deixa eu encostar aí Opa Boa Postura Nós vamos tentar dar uma arrumadinha Jogar bastante Jogar bastante terra Chega a postura muda Arruma a postura Aparece até o posterior Aparece até o posterior Esse aqui ele vai se cobrar Ele vai se cobrar Ele está para baixo Ele está para baixo Ele está aqui Está vendo Você vê que some A hora que ele arruma Arrumar Está vendo É outra coisa Ele está relaxado Está vendo Abra o dorsal Tá Esse aqui está bom Está vendo Lombada ele é bom Está vendo Lombada ele é bom Olha o que eu falei Em cima ele falta pouco É dieta mesmo Dieta e treino Treino, repetição E está natural ele Está natural Está natural Deixa o bispo Ele é grande Como ele é mais alto que eu Vai ter que fazer isso aqui Se ele fazer isso aqui E abrir um pouquinho E jogar o cotovelo Ó Ó Abre E o posterior Ó Ó o B Tá Morou É isso Boa Finaliza o vídeo aí mano Deixa o seu Instagram para a galera Aqui é o começo né Para saber como você está Você vai usar esse vídeo de referência Daqui a uns Dois, três meses Para você olhar de novo Aproponha aí que daqui a uns dois, três meses Vocês vão ver Projeto, a diferença Boa Tá E Vou deixar aqui o Instagram da academia Fitness Pegada Meu nome é Ivan Tá É Lembrando que Estamos aí para Trazer qualidade de vida Tá Treino não é para se matar Treino é qualidade de vida Tá Deixa o seu Insta aí Então meu Insta é jacobi.ogro Vamos começar esse projeto aí Para incentivar pessoas que Estão com 40 Um pouco mais aí E não estão treinando né Eu vi que pelos comentários do primeiro vídeo O pessoal gostou Vai acompanhar Tamo junto aí Prometo não decepcionar Tamo junto aí Prometo não decepcionar Tchau 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 Tchau